Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eles vão anunciar um noivado. O pai da Dóris, o senhor governador da Ilha Dourada, quer que eu case com a filha dele. E eu não sei como sair dessa. Em cada coração, um pecado. O seu lugar é ao lado da sua mulher. Quando prescrever o crime, o qual me acusam, daqui a 30 anos... Eu quero uma ruína econômica e moral do Miguel Narváez. Eu acho que o Miguel Narváez matou alguém. Nesta quinta, 5h15 da tarde, Coração Indomável. Nesta quinta, 5h15 da tarde.